Olá a todos do canal GameSocial, hoje é chegando aqui com a sexta parte do modo A Jornada, onde a gente controla este homem aí, Alex Hunter, uma fila promissora do futebol, é um modo de jogo que tem história, ou seja, apresenta-se cutscenes e aí a gente tem que evoluir o Hunter, a gente tá num time não promissor, mas um time emergente, digamos assim, um time menor, que é o Aston Villa da segunda divisão do campeonato inglês, e a gente tem que tentar voltar ao Manchester City, que é o time que tem o nosso contrato, o nosso time principal, emprestou a gente pro Aston Villa justamente por a gente ser um jogador que tem habilidades abaixo do que o nível de primeira divisão da Primeira Liga exige. Basicamente, como se trata de um vídeo gravado antes, eu tenho a possibilidade e irei editar as partidas trazendo apenas os melhores momentos, por isso espero que esse vídeo se torne mais dinâmico e que todos vocês gostem dos conteúdos que a gente vai trazer aqui no detonado do modo A Jornada. Olha que bola que a gente colocou ali, vamos ver o que pode sair agora. Ah, o nosso time tá, vamos ver, eu pedi a bola, olha lá, quase, bom lance. A gente meteu o primeiro passo, depois uma firula, vamos ver se vai ter replay ali. Uma dica importante pra quem busca a nota, isso é claro, é bom conseguir esse tipo de qualidade nos treinos e também comprando com os pontos de habilidade, mas se você der alguns passes fáceis, tipo agora, eu tô no meio de campo, se eu der um passe com firula, isso vale mais do que um passe normal, então só use a firula, use a firula como artifício pra ganhar nota em lances fáceis. Gol. Nossa, a gente perdeu, gol boa! Pô, eu perdi pontos, oportunidade perdida. E é verdade, cara, eu tava na cara do gol. De qualquer maneira, o nosso time marcou o gol. 1x0. A gente tá jogando aqui no campeonato, né, isso não se trata de uma Copa de mata-mata. Isso aqui são pontos corridos pela segunda divisão do campeonato inglês, vamos acompanhar o replay agora. O cara me meteu um passe, nossa! Chutei muito mal. Tá, beleza, fizemos gol, isso que vale. A gente já passou do 7, cremeu uma nota, então também estamos bem. 1x0. Ó, mais um lance bom, vamos ver agora. Nossa, o cara perdeu. Ia ser assistência nossa. Assistência conta muito. Um passe bom como esse que a gente deu agora, vale, vale pontos, é óbvio, mas uma assistência, ou seja, quando passa o jogador marca o gol, vale muito mais. Quase. Olha que bola, agora vai. Nossa, mais um lance bom, cara. Pô, que bola boa, bem metida pelo Hunter. Tô começando agora, na sexta parte aqui do Moda Jornada, gostar do Hunter, cara. Achei que ele é um bom jogador. O jogo tá terminando aqui, terminou o jogo, a gente conseguiu nota 7,7. Nada mal, também não é nada demais, é uma nota mediana. O técnico ali criticou a gente por não ter prendido a bola no campo de ataque. Ou seja, a gente perdeu muitas vezes a posse de bola. Próximo jogo, de novo campeonato EFL, a gente tá jogando contra o Sheffield. Jogos, cara, vou ser bem sincero, eu não acompanho muitos campeonatos em inglês, nem a primeira divisão, nem a primeira liga, ou seja, mas, cara, a maioria dos adversários nossos aqui, pra ver o nível que a gente tá jogando, eu nem conheço, cara. O Aston Villa, claro, já ouvi falar, não conheço o elenco, por exemplo, desse time. Mas o Sheffield é um time que eu nunca ouvi falar na minha vida toda. Então, realmente, o nosso bom desempenho aqui na segunda divisão é um negócio legal, realmente, tem que se aplaudir, mas é a segunda divisão, né? Olha lá, agora a gente vai marcar o gol, vamos ver, olho no lance, chutei mal. Mesmo assim, ganhei uma boa pontuação. Então, eu tô curioso pra ver quando, ou se o Manchester City chamar a gente de novo, como que a gente vai se portar lá. Vamos ver, esse lance pode ser bom, que bola. Gol nosso, gol nosso. Boa! Pô, eu tô... o jogo passado foi ruim porque eu perdi muitos gols. Mas aqui, com esse lance, a forma como me passaram, a bola não tinha como perder. Olha lá, me coloquei ali livre. Cara, eu pedi a bola, né? Eu pedi, não foi um passe automático. E agora eu fiz o que eu queria, meio que eu desloquei, ele jogou o goleiro na corrida e aí só coloquei no canto. Bom lance, 1x0, gol nosso, tá valendo. A gente ganha bastante pontuação com gol, quando é a gente que marca ou quando a gente dá assistência. Final do primeiro tempo aqui, a gente terminou com a nota 7x9. Então, ganhando de 1x0. Ó, o técnico tá gostando do nosso desempenho. Vamos lá pro segundo. 1x0 a sua vila contra o desconhecido, pelo menos por mim, Sheffield. Olha que bola! Ah, pediu o passe errado. A gente tava conseguindo um lance bom ali, infelizmente não deu certo. Meu objetivo aqui, eu quero pelo menos tentar mais algum gol ou coisa parecida, pra tentar subir minha nota lá pelo 8 por aí. Olha lá, agora o nosso time pode ser que faça o gol. Vamos pedir a bola, ah, tá impedido. 7x9 ainda, tamo tentando. Faltam 25 minutos. Olha lá, que bola, que bola. Agora mais um nosso. Mais um nosso, gol. Não, perdi o gol. Nossa, quase que o cara fez gol contra. Pô, agora eu consegui. Consegui subir a nota, mas podia ter sido um gol ali, perdi o gol. Que bola, cara! Que bola, golaço! E foi um passe bom, meu. Até achei que o jogador tava impedido. Bom gol, que beleza. Olha lá. Meti a bola por cima, achei que o cara tava impedido. Pô, e o cara... Coisa mais bonita dos fãs não foi nem o meu passe. Foi um golaço, olha lá. No ângulo, hein. Nossa, lá onde a cor de adora, não tinha... O goleiro não pega essa aí, olha. Cara, nem se... Nem... Pô, pode treinar, pode fazer o que quiser, velho. Pode ser o goro lá do Mortal Kombat. Cara, não vai defender isso aí de jeito nenhum. 2x0, o jogo vai terminar. A gente tá com 9x1, melhor nota. Impossível, né? Então tá legal. Terminou o jogo aqui. Novamente o técnico tá criticando que a gente não prendeu a bola. A gente conseguiu a vitória. Ele precisou ir nos dois gols. 2x0, mais uma vitória. E a gente tá bem aqui no campeonato da segunda divisão inglesa. Entrevista coletiva. Vamos continuar a tendência que a gente começou já nos vídeos anteriores. Respondendo sempre de forma inflamada, de forma arrogante, que marrenta. Onde a gente... A gente fica sendo um grande bosta, né? Vamos dizer a verdade. O cara se acha demais. Mas é uma resposta que traz mais seguidores. E por isso que ela é positiva pra nós. Porque quando a gente juntar 200 seguidores, a gente vai conseguir um contrato de patrocínio. Isso é muito legal. Eu espero isso de mim mesmo. Alex, você está realmente me encaixando hoje. É bom ver essa tenacidade de um gol. Algumas comentários? Eu não posso deixar os defenderes ter todo o pão, não posso? Não, mas sério. Um bom atalho se sente quase tão bom como um gol. Quase. É por isso que eu precisava fazer tantos. Aí tá, a gente de novo foi bem, bem bostão aqui nas respostas. De qualquer maneira, isso vai ajudar. Vamos ver se a gente... Vamos ver aqui a questão dos seguidores. A gente tá, ó. 162 mil. Quando a gente juntar 200 mil, a gente vai conseguir um primeiro patrocinador, o que seria realmente muito legal. Treino de finalização aqui no dia de hoje. Vamos ver se a gente consegue ir bem. Geralmente, os treinos de finalização são os que eu tenho ido... Ou tenho tido melhores desempenhos. Ali vocês veem que a aceleração, a força do Hunter até... São características que já estão num nível bom. Estão verdes já. Ou seja, são características que o jogo já considera como boas. Esse treino aqui, ele é tranquilo. A gente já precisa acertar ou na garrafinha ou nos alvos. Pra melhorar o nosso... A nossa pontuação. E vão aparecendo alvos ali. É importante a gente não errar chutes. Porque se a gente não errar, a gente ganha um bônus no final. E um bônus, inclusive, também aumenta se a gente for rápido, né? Pra finalizar aqui. Vamos ver. Eu fiquei com B. Vamos tentar de novo aqui. É bom ficar com A, porque aí é o... A melhora que o Hunter vai ter é máxima, né? Ficando com A. E com B isso não acontece. Então tá a gente tá ali na garrafinha? Quase. A garrafinha vale tanto quanto acertar o alvo. Por isso que é tão importante. Ah, na trave. Isso já não vai ser bom, porque a gente não vai ganhar tantos bônus. De qualquer forma, a gente já tá com um C ali. Aí, botou na garrafa. B. Agora, provavelmente, se a gente acertar o alvo... Aí, conseguimos o A. Boa. Foi ali... Foi no susto, né? Não foi tão fácil. Embora a gente tenha conseguido, não foi tão fácil. Aí, esse aqui é difícil. Criação de oportunidade é difícil. Esse treino aqui de criação de oportunidades, ele é mais complicado que os anteriores. E... Realmente, ele é um treino que pode se tornar bem difícil. A gente controla outros jogadores aqui em conjunto. Não só o Alex Hunter, portanto. E aí, marcando o gol, a gente tem a pontuação... Ah, a sua filha falta ganha 500, até que tá bom. Só que se a bola bate no zagueiro... Ó, é... Até agora, conseguiu o lance. Mas, geralmente... Ó, agora vai terminar. A gente tem que tentar marcar o gol pra ter uma pontuação máxima nesse treinamento. E, muitas vezes, isso não é tão fácil. Os zagueiros... Tendem... Ó, agora eu saí mal ali também. Ó, consegui roubar. Boa. Agora eu marco o gol. Vamos ver se eu consigo. Gol. Aí, boa no rebote. Se a gente conseguir um B aqui... Cara, até um C eu acho que eu tô aceitando. Porque esse treino aqui é bem complicado mesmo. Olha lá. Ah, pega. Putz. Quase. Olha lá o goleirão fora, hein. Ah, nem vi que tinha um zagueiro ali. O zagueiro não conseguiu pegar também. Pá, esse aqui dá pra gente ter feito. Sorte que a bola vai voltar. Tá, acho que tá de longe. Pra fora. Gol, boa. A gente já tá com um C. Agora é só tentar nesses 40 segundos que nos faltam aqui. Tentar conseguir uma nota maior. Olha lá que bola. Só fazer com calma agora. C ainda. Bolão. B. U, U, A de coração, hein. Esse treino aqui é muito complicado já. Não é a primeira vez que eu tô repetindo ele. As outras vezes o meu desempenho não tava tão bom. É, acho que é capaz de a gente ficar com B só mesmo. B ainda. Eu até nem sei quanto que é o A, né. É, a gente vai ficar... Ah, tem mais 6 segundos. Nem tinha visto. Acho que já tinha terminado o tempo. Opa, agora eu tô complicado aqui. Vamos tentar um passe ali. Vamos ver o que que o Hunter... Pra que lado o Hunter vai... Vamos chutar... Gol, boa. É, foi B, foi B. Aquele último lance aqui eu já repeti mais de uma vez esse treino. Então vamos ficar com B mesmo. Aquele último lance ele foi bonito, mas mesmo assim faltou um pontinho ali ou coisa assim pra gente subir pro A. De qualquer maneira, esse treino crescendo de oportunidades ele é ouro. Então a evolução que a gente tem com B, ela equivale a muitas vezes um A e um treino de qualidade de prata ou bronze. Mais um jogo aqui contra o Forrest. A gente já tinha jogado contra o Forrest aqui no modo A de jornada. Estamos de volta. Segunda divisão do campeonato ingleses. Mais um jogo aqui com o Alex Hunter do Aston Villa. Vamos ver essa bola aqui. Se não tiver impedimento... Uh... Passou perto. Chutei meio desequilibrado. Ali tá valendo. Tá valendo tão bem. Doze minutos só. A gente já tá próximo do sete. Tá legal. Olha lá. Mais um lance bom do nosso time. A gente conseguiu um passe bom agora. O jogador ali que finalizou também. A gente tá bem. Olha lá o nosso passe. No meio dos zagueiros a finalização foi bonita. Passou pertinho. Ele olhou, pensou, olhou bem e passou a bola de graça pro adversário. Se ninguém chegar, meu amigo, você... Que bola. Só fazer. Gol, boa. Assistência nossa. Bom lance. Bom lance. Um lance que o autor do gol fez 90% do lance, né? Eu só dei um passe ali. Nem foi um passe assim que deixou ele na cara do gol, mas de qualquer maneira tá valendo. Um a zero. Tava com medo que a gente fosse empatar essa partida e a gente, como é o líder do campeonato, era bom ter ganho. Ó, o nosso passe nem aparece no replay. De qualquer maneira, um a zero tá valendo. Ah, bola no horror. Gol. Nossa. Cara, que lance, hein? Passou perto. Na trave. A gente tá com sorte agora já. 74 minutos não é bom a gente tomar gol. A gente ainda não perdeu nesse campeonato aqui da segunda divisão. Empate a gente tem alguns, mas derrota não. E como eu disse, na altura que a gente fez o gol, é importante a gente vencer pra manter a liderança. Um a zero. Acabou o jogo e a gente conseguiu a vitória um a zero. Não foi tão fácil. Até no final do time, até no final do jogo, o meu time ali tomou perigo de sofrer o empate. De qualquer maneira, tá valendo. A gente tá na liderança do campeonato cada vez mais se distanciando. Isso é importante. Porque eu acho que não só é importante que o Hunter jogar bem pra gente voltar, que é o meu objetivo voltar pro Manchester City. Mas não é importante só o Hunter jogar bem, mas é importante também que o nosso time tá bem. Vamos gastar aqui esses três pontos. Eu já tava deixando esses três pontos aqui pra gastar no pique do Hunter. É pena. Isso aqui, o resto das características não me interessam tanto como... Talvez os dribles seria importante aumentar também. Mas vamos deixar... Olha lá, cara. Esses pontos aumentam pra caramba. Vamos deixar, em vez de aumentar os dribles, vamos aumentar o pique. Que o pique significa a velocidade do jogador e isso é bem importante. Aumentar aqui o pique dele. Ou aceleração, o quê? Não, vamos no pique. Três pontos, agora a gente gastou todos os trios que a gente tinha. E vamos seguir aqui no modo a jornada. Aê, cara. Milagre. A B Muscatine aqui. Fazia muito tempo que a gente não tinha um filmezinho aqui, uma parte da história do A Jornada. Vamos ver o que o treinador quer falar com a gente. Ah, amém, cara. Até que enfim, demorou, né? Vamos não. Não, não. Como aqui a gente não ganha seguidor se a gente responder inflamado, vamos responder de forma calma aqui agora. As respostas mais arrogantes, vamos dar só entrevista, porque aí a gente ganha seguidores. Aqui como é um ambiente fechado, aqui a gente não tem como ganhar seguidores, vamos deixar quieto então. Pô, legal. Foi um bom tempo aqui no Aston Villa. Treinador Dino ali, boa pessoa. É um personagem, né, cara? Não é uma pessoa de verdade, mas... De volta à Premier League. Tá valendo, tá bom demais. Vamos ver se agora a gente vai de imediato pra Premier League ou se... Pô, já estamos direto aqui, cara. E a gente mantém, olha que legal, os pontos que a gente estava lá no Aston Villa. O técnico muda, mudou ali, é o Guardiola agora. A gente joga com o Master City, mas a gente está como se tivesse no Aston Villa. Por quê? Porque a nossa cotação ali com o técnico, a questão de ser titular, manteve. Ela veio lá do Aston Villa, a gente vem direto pra ser titular aqui no Man City agora, no Manchester City. A gente é o pior ali, ó. A gente joga 70. Mas vamos lá, ninguém tá reclamando. Tá valendo demais voltar a jogar no Manchester City. Vamos jogar então essa partida agora. O Manchester City tá em terceiro lugar. Não, sexto lugar na Premier League. Pô, a gente vai ter um piano nas costas aqui pra carregar, pra tentar botar o Manchester City lá na ponta de cima. Vamos lá. Melhores momentos da partida a seguir. Manchester City jogando na Premier League. Estamos de volta. We are back contra o Burnley. It had stadium. Vamos lá. Olha lá que bola pra mim, hein. Gol. Uh. Vamos causar uma boa impressão, né, cara. Não queremos estrear aqui de volta no Manchester City jogando mal. Temos que jogar bem aqui hoje. Eu vinha dizendo, e isso é uma preocupação que eu tenho aqui pra voltar no Manchester City, que lá no Aston Villa as coisas eram mais fáceis, né. Os adversários eram mais fáceis. Ou seja, os jogadores. Os adversários eram piores. Os goleiros, os adversários eram piores. Agora. Opa, falta. Não. Gol. Boa. Agora a gente tá aqui no Manchester City jogando. E aí é outro nível, né, cara. Aqui vamos ver se a gente consegue as notas absurdas que a gente tava conseguindo lá no Aston Villa. Porque, enfim. Lá é uma coisa que é outro departamento. Aqui nem se pode ir lá. Chamar aquilo. E o que a gente tem aqui de... O mesmo esporte não dá nem pra se dizer. É outra coisa. Totalmente diferente quase que a gente chegou. Vamos tentar marcar um gol aqui pro Guardiola ficar feliz. Olha lá. Não. Tomou um gol, cara. É isso que eu tô dizendo. Lá na... Pô, lá na segunda divisão a gente tava tempo sem tomar gol. A gente nunca perdeu uma partida. Agora que a gente já começou perdendo. 1x0. Olha lá. 1x0. Lance dentro da área ali. Cruzamento bom. 24 minutos do primeiro tempo. Metade já do primeiro tempo. A gente tem que tentar agora marcar um gol aqui pra subir na cotação do técnico. Vamos ver agora. Olha lá que passe nosso. Gol. Feito. Boa. Empatamos logo em cima, cara. Eu que meti um passe. Não foi assistência minha. Mas de qualquer maneira eu ganhei uma pontuação boa ali por ter um bom passe. Olha lá. Eu fui até ali de fundo. Meti o passe no meio. Quase. O cara fez. No rebote ali. Gol nosso. De Bruyne. 1x1. Que bola nossa. Vamos ver. Vamos ver se eu vou até o final ali. Agora gol nosso. Gol nosso. Pênalti. Não. Pênalti. Boa. Boa. É bom porque a gente sofreu o pênalti e não errou o lance. Por outro lado a gente não vai bater o pênalti. Então a nossa nota teria sido maior se a gente... Tá na rua, cara. A nossa nota teria sido maior se a gente tivesse feito o gol, né? Mas provavelmente não vou ser eu que vou bater o pênalti. Olha, eu ia chutar ali. O cara meteu um pênalti. Claro, né? Foi claro o pênalti. Tomara que a gente não tenha se lesionado. Mas eu acho que chutar não vai ser... Não vamos ser nós se vamos chutar aqui. Então se a gente tivesse... É, não vai ser nós. Se a gente tivesse feito o gol valeria mais essa nota. Mas de qualquer maneira tá legal. Ó, chutou bem. Aí é boa. Tô bem, tô bem. Subi já pra oito. É uma excelente nota. Na nossa volta aqui no Manchester City. A gente voltou como titular. Cotação alta com a torcida e com o Pepe Gordiola. Vamos lá, ó. 2x1 Manchester City. Olha lá que passe bom. Agora é nosso. Boa, agora sim. Pô, que jogada, cara. Também o cara me... Não sei se foi o Davi Silva ali. Meteu esse passe. Vamos ver. A gente tá com uma mais também. Isso facilita. Acho que foi o Agueiro que me passou. Pô, apresentar. O lance passe perfeito. Tamo aí. Metemos o gol. Nossa nota está altíssima na volta pro Manchester City. Tipo, não podia pedir. Volta melhor. Olha lá. Roubamos mais uma bola. Vamos tentar ir sozinhos aqui. Vamos ver o que dá. Tentar chutar daqui mesmo. Olha lá que beleza. Chute bonito, hein. Já pensou em marcar dois gols aqui no mesmo jogo? Mais um. Nossa, agora virou goleada, cara. Agora o nosso time tá... Tá destruindo ali a... A defesa do nosso adversário ali que tá com a menos, né? Tudo bem que depois que eles foram... Que eles tiveram os jogadores expulsos do time do Burnley... Olha lá, mais uma roubada minha. Vocês não vão ser falta. Olha lá, que bola, cara. Pô, meter mais um gol. Que barbado. Vamos meter gol. Aí... Ah! Perdi o gol. Putz. Até que eu não chutei tão mal. Mas seria muito bom ter feito um segundo gol aqui. De qualquer maneira, depois que o jogador deles foi expulso... O time deles fez uma substituição, né? Então... Eles vão tão assim com um buraco na defesa. Mas, enfim... De qualquer maneira, eles estão com a menos. A gente tá aproveitando. 3 a 1... 4 a 1, a Esther City. Sentar aqui na finaleira do jogo. Não vamos passar a bola. Não sei fominha mesmo. O jogo tá no final mesmo. O que que eu... Ah, mas aqui tá fechado o espaço demais. Eu vou perder a bola. Não tem que passar. Tentar estar aqui de longe mesmo. É. Olha lá, pedi a bola de novo. Vamos ver... Bom lance pra fora. Tomei o amarelo aqui também. Isso é negativo pra nossa nota se tomar cartão. Vamos ver. Bom lance. Agora é meu gol, meu gol, meu gol. Não. Uh! Quase. Acabou o jogo. Ganhamos bem. Aí, ó... Ah, pediu a bola. Fez o head trick e pediu a bola. 3 gols. Pena que a gente não voltou pro... Ó. Pô, até os caras ali tem mais críticas. O Guardiola tem duas críticas ali pra mim. Nossa, a nota foi excelente, mas a gente não foi o melhor jogador da partida por causa do De Bruyne que meteu 3, né? Mas, pô, melhor volta impossível pro Manchester City. Vamos ver se vai ter alguma conferência de imprensa aqui. Vai ter. Vamos continuar respondendo aqui de forma arrogante como a gente já tava lá no Aston Villa pra ganhar bastante... Ganhar bastante seguidores. O Hunters, a gente já volta! É interessante se seguir o meu preciado por o meu pai e meu pai que ambos jogaram na Tubbs aqui. Você foi livre hoje, Alex. A Yellow. O que pensais dessa call? Não vou GPS por causa disso. Mas é o que é. É isso, eu preciso continuar. Uma grande série de jogos para você, Alex. Você mudou sua abordagem? O que está atrás dessa corrida? Eu não sei se há algo específico. Eu só faço o que eu preciso fazer para ser sucessivo. Para mim, a maioria do tempo, significa escolher gols. E estamos terminados. Muito apreciado. Você está bem, tchau. A gente continua respondendo as perguntas de maneira má para conseguir bastante seguidores. Eu acho que agora estando no Manchester City também, os seguidores devem aumentar. É um time com maior popularidade. Acredito que os nossos fãs vão ser um número maior aqui nesse time da Premier League do que em comparação com a segunda divisão do Campeonato Inglês. Estamos chegando aqui. Centro de treinamento do Manchester City, de volta. De volta, Alex. O que eu esqueci de ela? Eu não me importo. Eu já estou fora da porta, enfim. Andy. Ei, Cass. É o nosso amigo, é o... É o nosso amigo, é o... Garry Falker. Então... Você acha que ele pode filmar meus paus, hein? O que você está falando disso? O que você acha, Alex? Você acha que você pode jogar comigo? Ei, meu irmão. Não, eu não posso. É o S.A.S. moderno, certo? Não, o nosso amigo já está bravo com o Alex Corrine. Se eu ver você, você estará lá. Mudou bastante o nosso amigo, tá... Tá tão arrogante quanto a gente nas entrevistas, né? É, a coisa está mudada aqui no Manchester City. Olha, uma palavra. Você quer ser consciente da empresa que você mantém, Alex. Não tem ideia do que aconteceu, cara. Bem, uma pequena fama pode ser uma coisa perigosa, Alex. Agora o técnico Butler ali, que coordena os treinamentos auxiliar técnico, está realmente criticando a gente. que o Walker quer sair do time. Porque a gente está... Não, o Walker vai para o Manchester City, para o United, eu acho. Agora a gente vai assumir titularidade e o Walker vai sair. Vamos lá. Voltamos a... Melhor liga do mundo aqui, Premier League. Aqui já é depois... Aqui já é depois do treino. Há até um jacuzzi dentro! Ah, você tem certeza mudado desde o meu dia. Isso é você, Alex. É um cara incrível. Eu nunca poderia ter sabido sem você. Vamos lá, vamos lá. Olha aqui. Olha aqui. Jim! Esse é o nosso agente. É um dia moderno para você, não é? Precisa mais de beijo. Não, eu não estou brincando. Um pouco para um jovem adolescente, não é? Você sabe, não é mais de 1968, Jim. Sim. Você tem alguma ideia de quantos cintos que eu tive que pegar para conseguir esse lugar? Um pouco de gratidão não vai ter perdido, você sabe? E aí ele está. A próxima coisa da Premier League, todo crescido e pronto para fazer o seu marco. Eu nunca esperava nada assim. Mas você deve ter acostumado a isso. Porque isso é como os profissionais vivem. Eu te disse que eu ia cuidar de você. Sim. Bem, eu tenho que ir e ver você aqui, cara. O vô do Alex não ficou muito feliz com o fato da gente ter muita mordomia aqui. O vô do Alex também é um jogador, né? O Jim Hunter, é isso aí que está na tela. Hein? Uau! Olha só, agora sim, hein? O menu todo muda aqui quando a gente se transfere de um lugar para o outro, lugares que o Hunter mora. E aqui novamente a gente se transferiu e, pô, esse lugar está belíssimo. O novo jogo aqui é contra o Spurs. Vamos lá. Montessor City, é muito bom estar de volta aqui na Primeira Liga. Eu já falei isso, cara. Eu estava preocupado com o meu desempenho na Primeira Liga, mas a partida, a primeira partida que demonstrou que a gente está à altura, né? A gente conseguiu ir muito bem e o Manchester City até ganhou uma posição. A gente estava em sexto lugar, agora estamos na quinta posição do Campeonato Inglês. Esse tipo de troca de passe só pode ser ordem do técnico. Que bola! Gol nosso! Boa! Gol! Boa! A gente estava bem posicionado, mas o melhor desse antes que foi o passe. Mas está legal. Começando com um gol, para que melhor? Olha aí o De Bruyne. Isso aí acho que é o Agüero, meteu para a gente ali no meio. Na cara do gol era só fazer. Bom, 1 a 0. 10 minutinhos de jogo, 1 a 0. Gol do Hunter. Está valendo. Muito legal. Mais um lance bom ali. Ah, chutei mal. Chutei mal. O jogo computou até com pontuação, mas eu chutei muito mal. Gol. Boa! Mais uma. Está rápido os gols aqui, hein? A gente está dominando a partida totalmente aqui no Manchester City. Foi uma boa jogada desde o início. Tic-tac, tic-tac. O Guardiola é o técnico, não podia ser diferente. Olha lá. Metiu o passe por cima. Agüero, De Bruyne, Agüero, gol. Boa! Boa! Bom passe ali entre De Bruyne, a gente e o Agüero. A jogada principal ali foi entre o De Bruyne e o Agüero. Vamos lá. 2 a 0. Dominação total aqui. Abriu bem o jogo. E a pênalti! A gente deu pênalti agora contra a gente. Kolarov fez pênalti ali dentro da área. Olha aí o lance. Kolarov pegou. Nossa, foi feio. Não precisava, né? Vamos ver agora. A gente tá ganhando de 2 a 1. O jogo tá na finaleira mesmo. Vamos ver. Olhando o lance. É gol! 2 a 1. Mesmo assim, acho que com... Faltando 2 minutos apenas, o time do Spurs não vai conseguir absolutamente nada. Até porque o tempo aqui no modo da jornada, ele... Esses 2 minutos simbolizam... Aí, ó. Já tá nos acréscimos. É bem rapidinho mesmo. Vamos acompanhar aqui o finalzinho do jogo. Então a gente tá só nos acréscimos. Não tem mais muito. Vamos tentar meter a bola ali por cima. Chegou boa. Pedi de volta. Vamos tentar meter na área. Não vai dar nada. Olha lá! Gol! Não! O jogo vai terminar. A gente conseguiu a nota 82. Tá muito bom. Mais um bom desempenho aqui no Manchester City. A gente fez gol hoje. Então tá valendo demais. E o técnico não apresentou nenhuma crítica, né? Que também é muito positivo. Mais uma boa atração aqui no Manchester City. Vamos ver aí a cutscene agora. Claro! Nenhuma vitória é certa. Talvez não. Mas com eu na equipe, as odds são bem certas. Vamos continuar aqui naquela tendência. Respostas arrogantes só entrevistas. Quando a gente tá aqui no ambiente fechado, não tem porque dar respostas muito pesadas, porque a gente não vai conseguir mais seguidores com isso. A gente ganhou bônus titular, bônus de gol marcado. E nossos seguidores estamos muito próximos de conseguir o primeiro contrato de patrocínio, que seria realmente muito positivo aqui pra nós. Pô, coisa que no Manchester City tá produtiva, cara. Agora, praticamente, antes de cada partida, a gente tem cutscenes. Lá no Aston Villa a coisa tava morta. Eu tava achando um modo chato. Quem acompanhou os dois últimos vídeos sabem que é verdade. E... Ó, eu não vou ser relacionado pro próximo jogo. Ó, eles tão dizendo que os jogos da Copa são diferentes. É, não vou... Não vou talento ali nas regias, enfim. Mas o que eu tava dizendo é que a questão, comparação com a Aston Villa, agora com o Manchester City, é bem aparente, cara. Eu não tava gostando do Aston Villa em decorrência do fato de que lá não tinha cutscenes, a gente só jogava. Basicamente era o modo carreira jogador. E aqui, realmente, voltou o modo a jornada. Aqui, propriamente, cutscenes, história, tensão, atuação. Enfim, realmente tá mais legal aqui no Manchester City. O que realmente é muito bom. Eu não tava gostando do que vinha ocorrendo até então. O jogo contra o Chelsea, ó. Vamos ver como é que a gente se sai. Manchester City contra Chelsea. A gente não foi relacionado. Vocês viram pra um jogo de Copa. Mas aqui, Premier League de volta. Ah, não. Ah, esse aqui é o jogo da Copa. Exatamente. Esse aqui é o jogo da Copa que a gente não tá relacionado. Achei que esse aqui seria o jogo que a gente ia jogar. Ó, a gente ganhou. 2x0, tá valendo. Achei que esse seria o jogo que a gente iria jogar. E que o que a gente não foi relacionado já tinha terminado. Mas então não. A gente ganha de 2x0 do Chelsea. Vocês viram ali o que acontece quando a gente não é relacionado. Então, portanto, a gente não joga. A gente só tenta simular a partida. E vamos aqui ver esse treino de defesa. Como é que a gente se sai na sequência do modo da jornada. O modo da jornada, basicamente, se institui de 3 grandes pilares. Treinos, jogos e cutscenes. É basicamente isso que se passa. Não tem muita... Não tem muita firula. Não tem muito mais o que fazer além disso. Os treinamentos de defesa geralmente são difíceis. Eu não me saio muito bem. E é importante ter cuidado nesses treinos. Porque se o nosso desempenho não for bom, é claro que a gente perde muito na cotação de titularidade do elenco do Manchester City. Opa, fiz falta. E os jogadores do Manchester City também tem muita qualidade, né, cara? Então, uma coisa não é tão simples assim para marcar eles. Vocês veem ali que a gente está só com 1.000 pontos até agora. Ali a gente roubou. Curiosamente, as duas únicas bolas que a gente roubou, essa aqui agora com o Hunter, mas as duas únicas que a gente tinha roubado ali foram com aquele outro jogador ali que eu não sei nem quem é. Olha, na trave. Ainda bem que não entrou. Porque eu acho que se a bola entra, fizemos falta. Opa, o lance seguiu. Que beleza. Então pode fazer falta o que quiser aqui. Vamos quebrar os caras. A gente ficou com um C. Vamos tentar repetir. Vamos ver se a gente consegue um pouquinho melhor. Aqui eu fiz falta. A gente tem um tempo ali determinado. Conseguimos 1.000. Esse cara é bom, velho. É o De Bruyne, né? Aê, 2.000. Cada roubado de bola vale uma pontuação alta, mas é difícil pegar a bola. Esses jogadores são habilidosos realmente. Ó, boa! Nossa! Que corte bonito, cara! Eu não sei se no jogo real o Jus daria pênalti ou não, porque o cara chegou quebrando. Olha lá, defesaço do Hart. De qualquer maneira valeu a pena a gente repetir o treino aqui, porque a gente conseguiu um B agora. Aí, vamos para A? Beleza, estamos com A. Agora acho que é só não levar gol, nem sei se levando gol nossa pontuação diminui, não. Então, vamos deixar rolar aí os 6 segundos. A gente está já com nota A, valeu a pena. Vocês viram ali repetir. A gente estava com C antes, agora ficamos com A. O treino próximo, defesa 2 contra 1, é mais tranquilo. A gente tem dois jogadores de defesa e eles têm apenas um de ataque. Aí fica um pouco mais fácil do que esse anterior agora. De qualquer maneira, vamos tentar conseguir o A de novo aqui. Aí, já foi 1.000. Vocês veem que realmente é mais fácil, mas não é 100% tranquilo de roubar a bola. O cara é bom também, nem sei. Acho que é o Agüero. Aí é 2.000. A gente precisa roubar 5 bolas para conseguir a pontuação. 3.000, boa. Ah, o cara me driblou bonito. Ae, boa. O x deu falta, vocês viram a pita ali. Mas a gente conseguiu roubado, isso que vale. Aí é mais um 5, já estamos com A. Agora é só aguardar o final aqui. Faltam 11 segundos. Cara, esse cara é muito bom. É o Kompany também, né? Agora que eu fui perceber. O Kompany é zagueiraço, velho. Que isso? O Hunter não consegue roubar nada aqui. O Kompany, cara, de qualquer maneira. O Kompany pode dar um carrinho lá na linha do gol. Vai tirar a bola. O cara é muito bom. Nunca tinha jogado assim, propriamente com o Manchester City. Assim, controlando outros jogadores que não o Hunter. E o Kompany é excelente, cara. Pô, cada tirado de bola do cara ali, ele me salvou nos dois treinos. E o treino que eu vinha dizendo é que é muito importante a gente conseguir as classificações altas em treino. Como é o caso ali do A, que a gente conseguiu nesses dois treinos de defesa. Porque se a gente conseguir um F, por exemplo, aí ó. Pô, legal. A gente conseguiu seguidores. Vamos ver agora a cutscene. Primeiro contrato de patrocínio. Mas o que eu ia dizer é que se a gente faz um F no treinamento, a gente perde muita cotação com o técnico e corre risco até de cair pra reserva. Eu sei disso porque eu já passei por um F em treino. A gente pode escolher aqui a nossa chuteira, vamos ver. Ah, eu tenho duas só. Vamos pegar essa preta que eu achei que era mais bonita. Controle total da bola, se destaca em campo, pra dar mais velocidade. Ah, essa aqui geralmente não muda nada, mas essa preta eu achei mais bonita que a branca. Então vamos pegar essa aqui mesmo. Mas a EA Sports, a EA Games, na verdade, Electronic Arts, é muito mercenária, cara. Tá vendendo patrocínio dentro dos jogos mesmo. Os caras não tem... Pô, não tem misericórdia. Não, é óbvio. Sejam jogos de futebol, eles fazem mais do que o certo. Ganham dinheiro tipo da Adidas ali, patrocinador e tal. Mas os caras são ferrados. Eles vendem todo o espaço que tiver. Tipo os filmes, cara, eu não curto muito isso. Olha alguns filmes blockbusters assim, de Hollywood. Eles vendem muito espaço pra comercial também. Não tem sentido de futebol. Brava como um lion, excelente primeiro touch. 22 golds, 1968-69. Wow. Minha condição. Tratou todas as minhas outras caras para ela quando eu era 8. Eu era, um... Eu esperava que você fosse signar para mim, mas... Eu quero que você tenha. Oh. Obrigado. Ok. 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 Coloca isso aí. Vamos terminar com esse DVD, então. Vem. 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 Pô, legal. A gente está com 206 mil agora. Não sei como e ou quando vai aparecer o próximo contrato de patrocínio, mas já está valendo. A gente conseguiu o primeiro. Isso é muito positivo. Isso é muito legal. Essa partida aqui com Swansea vai ser a última que a gente vai jogar nessa sexta parte aqui do modo a jornada. Depois dessa a gente vai se despedir. Mesmo assim, essa partida, claro, a gente vai editar apenas os melhores momentos e não transmitir ela na totalidade. A gente se mantém ali na quinta posição. Você vê no canto inferior direito dessa tela. Quinta posição na Premier League. Nosso objetivo aqui com o Hunter no Manchester City é subir. Então vamos lá. Vamos ganhar todas as partidas que a gente puder. É óbvio que para chegar nas primeiras posições a gente tem que depender de tropeços dos adversários também. Mas vamos fazer a nossa parte. Etihad Stadium. Até agora a gente só jogou no Etihad Stadium aqui. Vamos lá. Que bolão. É gol. É gol. Não. Putz. Perdi o gol. Olha lá. Sobrou. Nossa, cara. Como foi um gol tão feito assim. Eles até me tiraram um ponto. Vamos ver o cruzamento. Muito mal o cruzamento. Pô, é ruim chegar na frente do goleiro e perder. Isso acaba decrescendo a nossa nossa. Vocês viram ali. Além do que, cara? Não é nem decrescer. Porque se a gente tivesse o gol o cara ia aumentar tipo um ponto. Então a gente perde de ganhar e perde nota do nível que a gente estava antes de marcar o gol. Então perder um gol assim é ruim por dois lados. Olha lá o Swansea. O Swansea chegou a uma boa jogada. Bonita, hein? Jogada bem trabalhada. Agora eles estão ganhando. Ganhando na nossa casa. É, a coisa tá difícil aqui na primeira divisão. Bom, Premier League. Lá na segunda divisão a gente não perdeu nenhuma partida, né? Aqui a coisa é diferente. Vamos lá. Até que a gente tá bem até agora, mas... Vamos ver. Ah, perdi. Nossa, sobrou pra nós. Vamos lá. Passa a bola, Gondogan. Ah, não passou por mim. Vamos, vamos, vamos. Falta 24 minutos. Ainda tem muito tempo. Sobra tempo se a gente quiser alguma coisa mais relacionada à vitória aqui. Que bolão. Agora, só fazer. Não, o goleiro defendeu, cara. Um bom chute. Esse aqui não tem o que dizer. Até agora, a atuação do goleiro é perfeita. Tá passando... Ah, chutamos bem. De repente, um chute colocado teria sido melhor nesse lance. Finaleira do jogo que estão perdendo. Bom a gente tentar no mínimo um empate. Olha no lance. Defendeu o goleiro. Quase. Quase. Aliás, 1 a 0 pro Swansea. A gente tá perdendo. Nosso objetivo de chegar na liderança tá sendo frustrado aqui nessa partida. Bom lance, bom lance. E agora? E agora? Gol, gol, gol. Boa! Na trave! Não, cara! Pô, eu ia ser o salvador da pátria se eu fizesse esse gol nos acréscimos. Putz, no poste, cara. Eu tive umas três boas chances. Duas o jogo reconheceu que foram chances desperdiçadas. Essa aqui o jogo me reconheceu. Boa tentativa. Vamos ver. A gente já tá na finaleira aqui da partida. Vamos ver o que a gente pode fazer, cara. A gente tá perdendo essa partida pro Swansea. O que não é bom. Ah, se eu sonhar ficar... É. Eu ia dizer. Se ele ficar ali prendendo a bola desse jeito, o jogo vai terminar. E terminou. Perdemos de 1 a 0 pro Swansea. Não é legal. Nossa nota até que não foi tão mal. 7 e 9 tá valendo. Nossas pretensões, é claro, de ser campeão aqui da Premier League. Realmente. A gente pegou o time na sexta posição, né? Ó, fui o melhor em campo. Nesse sentido, tá legal. Como aqui a entrevista em imprensa, vocês já sabem. Respostas as piores possíveis, né? Pra conseguir mais seguidores. Eu mereço isso, realmente. Você vai lá todo dia e você tenta o seu melhor. E, às vezes, isso é só clica, como eu fiz hoje. Você veio de mão de mão de mão hoje, Alex. Qualquer coisa que você poderia ter feito diferente. Quais as suas pensões sobre a perda? Eu não tive muitas oportunidades de qualidade para ganhar. É isso que eu preciso para fazer uma diferença. Algo que nós vamos precisar trabalhar em treinamento. Ou seja, o gaffer não precisa ser contado. Obrigado, Alex. Obrigado. A gente realmente não é legal fazer isso. Não é legal ser desse jeito que o Hunter tá dizendo aqui nas entrevistas. Mas a gente tá realmente agindo dessa maneira pra conseguir o maior número de seguidores possíveis. E aqui nos vestiários a gente... A gente se mantém de forma mais calma. Um grande restaurante na cidade. É um maluco de deixar eles não frequentes. O Philip nunca foi para melhorar de si mesmo. É difícil melhorar de melhorar de perfeito, though. Sem equipe não é perfeita, amigo. Hoje foi uma evidência disso. Às vezes você perde. E isso é quando os jogadores que fazem a diferença trabalham mais difícil. Sim, mestrador. Eu vou voltar para minha casa e pensar muito sobre o meu erro. Não posso ver se eu for a minha mente. Eu vejo vocês dois em treinamento. Eles diminuiriam porque ele é um grande inimigo nosso aqui nessa parte da campanha. Da campanha, da jornada. E na real agora a gente tem outros jogadores ali criando tensão na equipe do Manchester City. Ó, a gente aumentou bastante os seguidores de novo. Próximo contrato de patrocínio com 275 mil seguidores. Tá legal. Bom, basicamente a gente vai se despedindo por aqui então, portanto. Vamos só avançar ali até a próxima partida. Como a gente fez na parte 5, a parte passada aqui do modo a jornada. Quando a gente chegar ali na próxima parte do treino de finalização. Vamos fazer esse treinamento. Quando a gente chegar ali na próxima partida a gente finaliza aqui. Portanto essa parte que foi de grande evolução. A gente saiu do Aston Villa. Chegamos aqui no Manchester City. Realmente a gente passou por uma enorme, diria eu, mudança aqui nesse modo a jornada. Voltamos para a Premier League e até aqui a gente está tendo um bom desempenho. O nosso amigo, aquele, o Gary Falker, também está... A gente teve algumas revelações sobre ele aqui. Olha lá que pancada. Que a gente tem que buscar fazer o gol, é claro. Mas acertar o alvo. Se a gente acerta o alvo, a nossa pontuação aumenta. Até o chute, de qualquer maneira, com o goleiro defendendo, aumenta a pontuação. Mas o alvo melhora mais, aumenta exponencialmente. Aumenta de maneira maior. A gente já está com um C aqui. Ainda não é muito bom. Bom é a gente tentar ali um B ou um A. Já estamos com um B. Tem pouco tempo. Olha lá. Agora ficamos com um A. Acertamos no alvo. Ali foi um bom chute. Mais um no alvo. Ficamos com um A aqui nesse treino primeiro de finalização. Isso é bom por dois campos. Eu já falo isso várias vezes aqui no modo a jornada. É importante você ir bem nos treinos. E não simular eles. Tentar jogar realmente. A menos que seja um treino que você tenha certeza que simulando vai conseguir uma nota melhor do que jogando. É a única hipótese que eu aconselharia a simular. Porque jogando treino você melhora dois aspectos principais. O hunter e o apoio do técnico. Então são duas coisas importantes. Claro que jogar as partidas, conseguir notas boas durante as partidas também melhora o apoio do técnico. E talvez seja até mais importante do que os treinos. Mas os treinos são parte crucial nisso. Se você tiver um treino nota F. A sua classificação, cotação com o técnico vai ser muito baixa. Então é muito, é importante mesmo ir bem nos treinos. Aqui o hunter está livre. Vamos ver o que eu posso fazer aqui nesse lance. Esse treino de criação de oportunidades eu já acho mais difícil que o anterior. Vocês podem ver que a minha... Eu já ainda estou com F. Não subi absolutamente nada aqui. Vamos ver. Opa, bola boa. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Vamos tentar passar no hunter. Gol. Ae. Estamos em F ainda. Agora é gol mais um. Não, o goleiro não pegou. Já estamos em C. Um pouquinho melhor. Olha lá, goleiro de novo. Bola para o hunter. Ele vai chegar, mas você tem um marcador no cangote dele. Olha lá. Falta. Boa. 500 pontos para falta. Isso é padrão. Olha lá no poste. Quase. Uh, quase. 30 segundos ainda. Para a gente tentar alguma coisa. Ah, não vi que tinha um cara lá embaixo. Gol, 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 gol. Ah, furou, droga. Agora estou sozinho aqui. Vamos tentar dar um corte nesse cara. Opa. Gol, boa. Ainda estamos com um C. Vamos ver se nesse tempinho final que a gente tem, a gente consegue alguma coisa a mais. 9 segundos. Ah, esse lance aqui está bom para marcar o gol. Vamos ver se a gente vai conseguir. Ah, não conseguimos. Que azar. Um dos melhores lances aqui. Acho que esse aqui vai ser bom também. Não, joguei mal. A gente ficou com um B. Vamos ficar com um B mesmo, porque o A é mais difícil nesse treino. E repetindo o treino, às vezes, para conseguir nota mais baixa, não vale a pena. Vocês vão ver ali no canto superior esquerdo, que é a nossa cotação com técnica. Ela aumenta, porque a gente foi bem nos treinos. Não conseguimos um A nos dois, mas o B também é válido. E aí está a melhora do Hunter. Ó, a gente não estava totalmente... A gente estava titular, mas eu não estava com o campo todo cheio. Porque algumas respostas em coletivas vocês viram. Foi o mais arrogante se o técnico não gosta desse tipo de resposta. Mas aí no treino a gente conseguiu recuperar ali. Basicamente aqui, agora a gente se despede do modo a jornada com essa sexta parte. A gente teve uma grande evolução aqui hoje, saindo do Aston Villa, chegando no Manchester City. Eu agradeço a todos vocês que nos assistiram. A gente vai voltar aqui muito em breve com a parte 7. Treinando o Manchester City contra o Born aqui pela Premier League. Então eu agradeço a todos vocês que nos assistiram. Espero vocês na próxima parte. Fiquem bem e até a próxima.